Agora é hora de prestigiar você que manda suas mensagens pra gente. Eu quero produção. Primeiro, os áudios aí no Povo no TJ. O Brilho Branco não pode merengueu esse pessoal, usar telefone não, porque se vacilar o pessoal estão tomando, estão tomando, estão metendo em terror. Boa tarde, Nilva Oliveira. Queria mandar um abraço. Você está de parabéns pelo seu programa. E um beijo pra minha esposa parecida. Oi, gente. Boa tarde. Aqui é a Célia de Brilho Branco. Quero mandar um alô aí pro prefeito aqui de Brilho Branco, o Gacês, parabenizando ele, que até que enfim resolveram ajeitar ali a rua Leolina Barbosa, ali no bairro Liberdade. Então, de parabéns, viu? Sou a Josiane aqui do bairro do Getate. Gostaria de falar sobre a água aqui do Getate. Ela só vem à noite e vai às seis horas da manhã. Eu acho isso muito errado, porque a gente somos mãe de família, precisamos de água pra fazer nossos afazeres. Boa tarde, Nilva. Boa tarde. Eu gostaria de saber uma informação sobre o cartão reforma que foi feito há uns meses atrás. E até hoje não sabemos notícias, se foi aprovado, se seguiu em frente. O que você pode me dizer sobre isso? Boa tarde. Oi, Nilva. Gostei muito do seu programa, muito. Então, eu quero que o senhor mande um beijo pra liberdade e um abraço. Raíssa que tá mandando. Boa tarde, Nilva. Aqui é a irmã Rosa aqui, do bairro da Matinha. Manda o alô aí pra nossa água aí. Eles vêm aqui ver uns canas aqui que tá meio... não tá descendo água em algumas casas aqui. E aí, tem como ele vim ver aqui. Olha, obrigado a todos os que mandaram seus áudios aí pra gente. Já já tem mensagem de texto também. Em relação ao cartão reforma, a instituição responsável, a Secretaria Municipal de Assistência Social, foi quem realizou todo o cadastramento e a gente deixa o espaço disponível aqui também. Você tá vendo, o pessoal também parabenizando o prefeito de Breu Branco por uma eventual intervenção lá. É assim que é. O povo sabe cobrar, mas também sabe reconhecer. E embora seja, sim, nada mais que uma obrigação, eu sempre digo que motivação não custa nada. No setor privado é assim. O sujeito trabalha, produz e ainda recebe palestras, treinamentos e tudo mais para poder produzir ainda mais. Na coisa pública, deveria se produzir com excelência, porque o mesmo patrão, que é o povo, certamente reconheceria. Alô, Nilvan, manda abraço pra minha irmã Thaís, que veio de Santa Catarina nos visitar. Alô, Thaís, aquele abraço pra você. Friozinho, né? Esse período de Santa Catarina. Boa tarde ao Elieze do bairro Nova Conquista. Nunca perco o TJ. É muito bom. Obrigado, Elieze. Todo o pessoal do Nova Conquista também. Alô, Nilvan, tudo bem? Manda alô pra nós. Aqui no Breu, quem fala é o Nonato do bairro Santa Catarina. Alô, Nonato, no Santa Catarina. Pessoal do Conquista também, japonês, todos vocês aí no Breu. Ele fala que o TJ é nota 10. Brigadão. Vocês que fazem dele que seja nota 10. O Eliseu José Gomes dos Santos. Todas as tardes assiste ao programa. Só sai depois que termina. Não perde por nada. Ele manda abraço pra sua mãe, Nilza. Emmanuel José dos Santos. Obrigado, Eliseu. Valeu, valendo, hein? Olha esse flamenguista aí também, todo feliz pela vitória ontem contra a vitória por 1x0. E lembrando que o Flamengo tá junto com o Internacional e o São Paulo. Eles estão aí guerreando o Flamengo pra recuperar a liderança. E o São Paulo com um ponto de diferença na frente, né? Nilvan, manda abraço pro meu pai, seu José do Paravoá. Ele que é o flamenguista aí da foto. A Natalina do bairro Serra Azul. Obrigado, Natalina, pela sua audiência também. Quero saber se a Eletronorte liberou os terrenos em frente à orla. Porque agora o povo não quer que a gente tome mais nem banho lá. É a Maria da Nova Matinha. Ô, Maria, essa informação aqui também nós deixamos à disposição. O espaço para o departamento da Procuradoria do município de Tucuruí. Que é quem pode falar desses termos e a própria Secretaria de Obras. Júnior do Palmares 2. Quer saber quando o prefeito vai fazer o asfalto? Olha, já houve anúncio aí na semana passada de que seriam retomadas as obras. Fiquei sabendo, inclusive, que já teriam máquinas aí. Que a população confirme aqui pra gente também. Se sim ou se não. Quero reclamar da Secretaria de Obras que na rua Canaã, acima da caixa d'água do Palmares 2, está tudo no escuro. Precisamos com urgência de luz e não podemos sair à noite. Porque os mototaxis nem querem ir lá, porque está totalmente na escuridão. Grande engenheiro Davidson, todo o pessoal da Secretaria de Obras. Vamos dar uma chegadinha lá, meu povo. Manda um abraço para todas as meninas do Soccer Girls. Égua, meu irmão. Olha, quase que eu não consigo pronunciar Soccer Girls. É as meninas do futebol aí. E estamos na final do campeonato do Fabinho. Assina Luan Lopes. Obrigado. Abraço aqui, um recado. Eles pedem o carro fumaceiro na Vila Rural. Muita Muriçoca. Alô, meu povo. Do departamento de endemias. Vamos dar uma chegadinha lá. Mas tem mensagem hoje, hein, cara? Graças a Deus. TJ Regional, Luan. Quero comunicar a minha indignação. Cobrar da Prefeitura da Rede Celpa a iluminação. Todo mês um preço. Mês de julho veio R$ 6,99. Agora subiu para R$ 18,45. Isso é um absurdo. Sem falar que nem iluminação de boa qualidade temos. Júlia Franco. Ô, Júlia. Na verdade, este valor, ele é uma tarifa que é indexada a partir da variante do valor. É proporcional ao valor do consumo da unidade consumidora. Então, quanto mais a sua conta for aumentada, proporcionalmente também a tarifa de energia elétrica segue no mesmo padrão. Olha, deixa eu mandar o alô para a dona querida Gorete do Takaká. A irmã Gorete do Takaká. Fica aí na 7 de setembro. Olha, eu estive lá ontem mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Ela não perde uma só edição do TJ. E também o Kennedy. Valeu, valendo. Grande Israel, que é o seu esposo e tudo mais. Valeu, vamos lá.